Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria, 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 putaria DJ Nibidazine, é o rei do Gnick Caralho mulher, especialmente pra mulher, sabe que representa Só pra mim que tua fé, masca a chapada de balinha de pês, que lá sabe Se é causada, vai ter causada Só pra mim que você representa Hoje eu vou no tua buceta, hoje eu vou no teu cozinho Não posso, não posso, não posso, não posso, não posso Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria, 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 putaria DJ Gui Pintazini É o rei do Gli Olha mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa Só pra mim que tua coé Basta a chapada de balinha De um beijo que lança a pele Sabe, sabe, sabe 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 Sabe, sabe Sabe, sabe Sabe a causada, bater causada Pensa pra mim, que você representa Pensa pra mim Que você representa Pensa pra minha Hoje eu vou no tomo seta, hoje eu vou no teu cozinho